A ITV Brasil mais uma vez incentivando o esporte aqui na cidade de Itatiba e dessa vez vai acontecer no primeiro domingo de fevereiro, dia 4, o primeiro desafio X1 aqui na cidade. E para passar mais detalhes dessa nova modalidade esportiva, estou aqui com a Frânio Pazarim, que é organizador também deste evento. Frânio, como é que funciona essa competição X1 e quem quiser participar como faz? É, na verdade virou uma febre nacional e mundial, né? Hoje tem até o torneio mundial e nós resolvemos trazer para Itatiba o evento, né? Através da betfest.io E para se inscrever, pode pôr meu telefone, é 119-6409-3626. Maravilha, e como é que funciona na enquadra? Como é que funciona no X1 enquadra para o pessoal entender aí em casa? Ah, o pessoal é um negócio bem bacana mesmo, porque é um jogador contra o outro e dois goleiros sorteados. Não é um time, jogador com goleiro, né? E aí eles têm as manobras, vão da perna, chapéuzinho, tudo vale ponto para o jogo. Maravilha. Então fica aí o convite para vocês, dia 4 de fevereiro, né, Frânio? A partir de que horas mesmo? É, das 10 horas da manhã. Vamos ter uma estrutura de bar, vai ter um jogo também de futsal durante o intervalo. Ah, eu acho que aquele que já viu na TV vai ter a chance de vir ver pessoalmente. A entrada é gratuita. Olha aí então, entrada gratuita, dia 4 de fevereiro, domingo, todos estão convidados ao primeiro desafio X1 aqui em Itatiba. E aí